Oi gente, espero que estejam todos bem. Me chamo Sara Gondin, sou responsável pelo marketing digital e mídias sociais da TV Web, o Arte de Amar. Estou aqui para repassar para vocês a nossa programação semanal da TV Web. Primeiramente, nos dias de segunda, teremos disponíveis para vocês as notícias importantes. Na terça, a Diversidade Negra. Na quarta, a Cultura é Vida por Cátia Juliana. Na quinta, a Voz é do Povo com Mestre Jorge. Na sexta, Divando com Cláudia Ferraz. No sábado, as nossas lives e aos domingos, a reprise de toda a nossa programação semanal. Então, está muito recheado para você e a sua família aproveitar. Tenho certeza que vocês vão amar. Então, corre, vai no nosso YouTube, se inscreve, curte, compartilha e assiste que tem muita coisa de entretenimento para vocês. É um canal bem recheado e para toda a comunidade. Temos certeza que vocês vão amar. Também está disponível para vocês uma playlist, a festa é nossa, vamos colorir o mundo. Perfeita para você que tem interesse de divulgar o seu evento, a sua festa. Pode entrar em contato com a gente que a gente vai colocar os seus eventos disponíveis lá. Para quem entrar, para conhecer a nossa TV, ter disponível o dia da sua festa para a gente comparecer também. Então, também lá está disponível a live da Parada pela Diversidade Sexual de São Paulo, LGBT+. Com Gil do Vigor, Hugo Gloss, Marcela Virgínia, MC Gohan. Vocês vão amar. Então, cuida, vai lá conferir tudo que tem disponível para vocês. Vocês vão gostar demais. Então, curte, comenta, compartilha e ajuda a gente, tá?